Mateus 7,13, a Palavra de Deus diz Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. Sabe, meus irmãos, neste ponto do Sermão do Monte, o Senhor Jesus nos alerta para o fato de que nesta vida só existem dois caminhos. Um com porta estreita e caminho difícil, e outro com porta larga e caminho fácil. Mas como assim apenas dois caminhos? Sim, dois caminhos. E para ilustrar isso, nós podemos pensar em algumas afirmações bíblicas para isso. Como, por exemplo, vida e morte, ou carne e espírito. Esta é uma luta já vencida na cruz por Jesus. E nele, eu e você, podemos tomar posse desta vitória e sermos vencedores também. Nós precisamos crer nesta verdade e permitir que a nossa carne seja mortificada. Sabe, a porta larga e de caminho fácil é atrativa. E, infelizmente, tem a maioria das pessoas trilhando por ela. São caminhos agradáveis à carne. Prazerosos são desejos e prazeres realizados. São sensações de poder e alegrias transitórias. Porém, altamente sedutoras. Fique atento. Fique atenta. Já a porta estreita e de caminho difícil, com menos adeptos, nos convida para uma vida de renúncia dos prazeres carnais. Uma vida onde somos convidados a anular nossas vontades e a fazer a vontade daquele que venceu o pecado, a morte e deu-nos vida na cruz do Calvário. Sim, fazer a vontade de Jesus, quando somos atraídos e seduzidos pelos prazeres que o mundo oferece e optamos por eles. Escolhemos um caminho que não tem relação com o Senhor e, portanto, nos tornamos inimigos de Deus. Tiago, no capítulo 4, versículo 4, diz Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus nos revele a cada dia a vontade de Deus para as nossas vidas. E que as nossas escolhas nos levem cada dia a mais para perto de Deus, num relacionamento íntimo e suficiente. Pense sobre isso. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Obrigado, Pai, por esta palavra tão preciosa ao nosso coração. Somos tão gratos a Ti, Pai, pela Tua palavra que nos orienta, nos ensina, nos conforta, nos educa. Ó Deus, obrigado por esta palavra hoje que vem mesmo como uma advertência e uma lembrança, Pai, de que há uma luta espiritual entre carne e espírito. E que nós precisamos, Pai, mortificar a carne para que o espírito triunfe. Ó Deus, e só mesmo morrendo para as nossas vontades, para os nossos prazeres, Pai, é que isso se torna possível. E nós sabemos também, Pai, que isso só é possível quando nós deixamos que o Senhor tome conta das nossas vontades. Pai, essa é a nossa oração hoje, que o Senhor seja o centro das nossas vidas. Que o nosso prazer e a nossa alegria, Pai, possa ser fazer a Tua vontade. Entendendo, Pai, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Deus nos fortaleça, dá-nos coragem, ânimo, força, Pai, para vencer as paixões desse mundo. E que os nossos olhos, Pai, possam estar na cruz do Senhor Jesus. Não para o sofrimento que houve na cruz, mas para a vitória que Jesus conquistou lá na cruz, para cada um de nós, para que sejamos livres nele, com ele e por ele. Nós oramos, Pai, agradecidos, no nome santo, bendito e único, o nome de Jesus. Nome que é sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Amém e amém. Graças a Deus. Agora precisamos muito da sua ajuda. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, amém? Isso é muito importante. Vai nos ajudar a alcançarmos mais vidas. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal Anima Gospel e no nosso parceiro Palavra do Pai. Ative também o sininho para receber as notificações em cada vídeo postado. Deus te abençoe.